A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que o sonho de ser mais do que pareço ser Se perca algures de novo Um e outro medo Vindos do nada Medo fantasma De nada ser Sem saber Para onde vou Caminho em frente Não me vou perder Sem saber Não tenho medo Deixo o destino Guiar a minha mente Um e outro medo Vindos do nada Medo fantasma De nada ser De nada ser Não ser ninguém Não ser ninguém De nada ser Medo fantasma De não ser nada De nada ser Amém 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 Obrigado.